Agora Fica em pé, fica em pé, em pé, em pé Agora Bora, bora pro palco, bora Cali Chega, chega Agora, agora, olha E agora Tá ali, ó, tem brega É, mas eu te enganar Quem diz brega de amor Não merece ser feliz Porque será E por dia, estou feliz Que por ti, tenho paixão E agora Eu gosto de amor É uma voz de Deus Eu não sou pra chocar Eita, turma animada Eita, turma aqui Show de bola Valeu, valeu, valeu Valeu mesmo, valeu Valeu, doca, doca do posto Valeu, doca, pela presença Doca do posto Valeu, doca, abraço E aí, é doca? E aí É doca, 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 da grande presença aqui no Convento de Parana Tamo junto e misturar diretamente do Convento de Parana para todo o Brasil e para Paraíba Parabéns Lagoa Seca Parabéns Lagoa Seca André Leão ao vivo aqui para vocês Diretamente Lagoa Seca E agora Vamos lá Alegria Arroz Eita o povo aliás Alegria Cadê meu bolo? Ah, tá ali Bate Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá Chamo em fogo Agora E agora E agora E agora O casal mais animado é esse casal aqui, ele está completando o ano hoje, olha aí, vamos lá, ali ó Debrega, debrega, eita turma boa, o arroz, e agora? Vamos lá, tá rodando Que legal, gente Parabéns, parabéns, parabéns para todos, eu só queria agradecer Vamos lá, tá rodando Eita calça animada É alegria, gente, turisteza, bem longe, bem longe Olha E até a próxima, sem Deus quiser